Aê, é a Nata de São Paulo que tá no toque De um dia pra cá, não vou reclamar Minha vida tá mudando, dando certos pra não ser me apressar Ando agradecendo, nunca teve motivos pra eu reclamar Outro patamar, só pra confirmar E hoje é terracinho, vou pela avenida Tô bem trajado no baile, apesar de só ter umas meninas lindas Eu amo tudo isso, assim me complica Festa de vagabundo, geme, pulou com as gata na piscine Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu vou lançar uma casa nova Lutar lá de gostosa, só beber famosa Aí tá gostosinho, vendo ela jogando pra malandro que ela gosta No final do ano eu já lancei uma casa nova Botei de gostosa, só beber famosa Gente Hoje o bala é na leste, tô com um pouco de M pra poder encostar Sacada sem topete, todas quebra de giro numa violeta Acompanha na net, caso queira bem perto de notificar Menor se tá no flash, as gatona quer tudo se aproximar Então, deixa eu tudo fluir Quero dobrar do que tu quer pra mim Palio do alto e nem tá aqui Nada no topo e canto sorrir Final de ano eu vou te pedir Outro que vivo mandando pra sim Vida tá boa, então deixa assim Sete, sete, trecho até me confundir Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô onde? Sete, dois, je, é, por um, quão Por um, quão, 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 quão Vou lá, onde o vento se esconde Será que eu tô onde? Quem não é vivo, não é lembrado Por isso sempre ela lembra de mim Quando eu passo, curto o cavalo Ela me vê e quer voltar pra mim Só que hoje não é bem assim Tô melhor desse jeito sozinho Tô vivendo quase prima da noite Deixa vir, deixa vir Não quer festa de playboy Só baile de bandido Não quer mais CLT Só gosta do que é proibidor Sai de casa, deu fuga na mãe No pai da perdido Tá com os amiguinhos, inimiga do fim Perdeu a noção do perigo E atirei, atirei Em todas as revelas Que nós desbicou, imbicou Em todas as favelas É que eu conquistei a nove Vou tá lá no final do ano Que eu não vou namorar Só fim é bem melhor Ele quer no valido O DM, só uma louqueira de olhar Olha essa vista linda e a lua me chamando Nós voando nas mídias e ela jogando Já tô me acostumando com essa vida louca Confesso, tô amando essa voz e boa Faz o tempo que eu tô com o din-din Para o tempo pra eu comemorar As bandida pousada em mim, escolhendo onde vai sentar Se eu levo pra dar um peão, ela não quer mais voltar Bebezona sempre representa ela aqui que ela sente e pede pra ficar Não posso ficar, bebê, se sentar tão bem Mas meu coração não ama ninguém Mais dinheiro vai, mais dinheiro vem Vou ficar mais igual Joga mancha na água, cachorro, piranha Só vem siliconado, ilha bela, Fernando de Noronha Sustenta e ronca, calma na desbica GM manda, GM manda, ela vem com as amiga Não de várias fita, vou na minha brisa Sou melhor sozinho vivendo na rocaria De 3gm, de 3gm, de 3gm, de 3gm, de 3gm, de 3gm, de 3gm Melhor sozinho vivendo na rocaria Traz de cola, quer tapar, nóis foco, nóis é vilão Vai ligar pra mim, vai querer o contato Vai atrás, vamos lá Só pra ver se me tromba no giro Acordona que eu postei na net, hoje ela vai me ver só sorrindo E aí de 3gm, mais duas pães Postou na beira da praia Em quadrado já cola pra me resgatar Saca, 4gm, que tão querendo me levar Legal que tá foda Mas vai ter que me aturar Já falei que é nóis, depois nóis de novo Quantas vezes que brinca a cabeça, depende dos outros Agora eu tô de mão, tô prosperando o novo Troquei de gome, dinamone, de conta de ouro Pra que bola, quer tapar, nóis foco, nóis é vilão Vai ligar pra mim, vai querer o contato, vai atrás Só pra ver se me tromba no giro Acordona que eu postei na net, hoje ela vai me ver só sorrindo E hoje você é compromisso, lutar pra tá onde nóis chegou Nóis foi mó merecedor Comemora a vitória sem medo, pra ela sou muito mais que desejo Fala pra puta quanto é seu preço, nóis vai te bancar Senta forte, bebê, faz seu nome Malabares em cima da peça Sem muita suta, não quero conversa Cê quer ir pra casa, eu mando te buscar De jato particular Coisa mais pra frente, moça 20k dentro da bolsa Pra gastar na vida massa Nóis segue na liderança Um laço, as bebê balança Na frente do kit banca Pra contar, falar que ama Bate com ouro na cara da puta Sei que ela gosta de viver com os dracos Poucas ideia, não é que tá no baile, esse aqui do GM só se lembra da diva Coisa, 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 não combina A princesa também é de favela Ela sabe da minha correria 100% defendo a bandeira Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk, o boladinho abandonou a Glock Essa rola é de nove O que vale a hora é a dada Então pega a revolta Tô no set do GM Eu brotei no baile Ela de batom rosa É a mulher do chefe Tu não deixa passar No complexo vasco aqui O padre nos ama A noite tá tão linda Vou chamar ela pra dançar Dança, garota Tu é bebe, menina Pega, vamos ver de novo Ela quer brotar nos meus acessos As tentações são fortes Com a vida do funk, o boladinho abandonou a Glock Essa rola é de nove O que vale a hora é a dada Então pega a revolta Tô no set do GM Ela tá se exibindo em cima do jet Joga o cabelo Mostra o rapão Bota na net Lançando do boy Virou que Jesus cria Uma chamando a outra de vadia Tá sorridente porque reconhece Nóis se diverte na vida vazia Acendo o ice e a gata não fuma Prepare um lança Deixa pra amiga que fuma e bafora Enquanto elas dançam Faz pouco tempo que eu tô jogado E não usa aliança Somando os pontos Nóis tá isolado na liderança Sete, sete pá da sorte Nóis soma com a fé E vai no corre Obteu os marmonte Sete, sete pá da sorte Nóis sai da favela E saca as lanchas No litoral monte Sete, sete pá da sorte Nóis soma com a fé E vai no corre Obteu os marmonte Sete, sete pá da sorte Nóis sai da favela E saca as lanchas No litoral monte Já notou que nó não vale nada Por isso ela quer ficar comigo Todo trajado é um jet na água Ouro maciçado com o riquinho Já notou que nó não vale nada Por isso ela quer ficar comigo Todo trajado é um jet na água Ouro maciçado com o riquinho Ainda bem que eu voltei Agora é pra ficar Cheio de ódio da minha rei Cheio de gostosa no mar Se os ciumes atacou A mensagem não vem mandar Com saudade do prazer Com a outra pra sentar E segue o baile Fica tranquila Hoje não é você É sua amiga Hoje é Mbasa Elas cobiçam Já tá sabendo Quem patrocinar Que desilusão Ela não tem perdão Você tá com vontade Maior habitão Que te diverão Que nós fez paela Toca, troca esse bundão Né se se revela Toca esse bundão Né se se revela Toca, troca esse bundão Né se se revela Que te diverão Que nós fez paela Toca, troca esse bundão Né se se revela Aê! É a nata de São Paulo que tá no toque E aí que funk insano Lançou mais um hit, bigode É a nata de São Paulo que tá no toque E aí que se revela Que te divero A tua maté O que te divero Que te divero Que te divero Tipo, te divero Que te divero